Os totes do Campeonato Espanhol saíram, e olha aqui comigo, mano, o Vini Júnior ganhou uma cartinha 95, eu acho que poderia ter sido ali 97, hein, Doniê, no nível de Benzema, Lewandowski e Modric. Pra mim, ele foi o jogador mais importante do Real Madrid nessa temporada junto com o Benzema. Mas, se não tivesse o Vini Júnior, pode ter certeza que o Benzema não ia ter toda essa efetividade que ele tem, porque, mano, o Vini Júnior arranja muita coisa pra ele ali, não falando que o Benzema é ruim, pelo contrário, é um cracaço de bola. Mas, acho que o Vini Júnior merecia ali um 97 também. Éder Militão, 95, quero caçar, Ter Stegen, Pedri, Griezmann, Condé, Valdé, Valverde, olha a cartinha do Valverde, sensacional. Enfim, várias cartinhas do Campeonato Espanhol vão pra cima, mas já deixa o like e se inscreva no canal. Então é isso, rapaziada, queremos Vinícius Júnior. Será que a gente vai conseguir de primeira? Eu acho difícil, hein. A gente já pegou uma tática com a 3-3 que tem ponta, quer saber de uma coisa? Eu vou gastar o volante, tá? Vamos deixar o ataque e a ponta agora, as pontas livres, pra esse momento. E não deu. E veio o som de novo, cara. Sonzinho, sonzinho, sonzinho. Tudo bem, vem pro time. Então, ponta direita lá do Campeonato Espanhol, vai, Doni. Opa, 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 o cara que tem a velocidade da luz, Diabe. Esse aqui é rápido, esse faz um estrago tremendo. E, bom, no ataque, temos... Bom, finalista da Champions League aqui, Lautaro Martínez. Então, eu vou botar o Lautaro aqui, mano. Bom, vamos de meio campo central. E agora, a parada é o seguinte, né? O máximo de totes que aparecer, a gente vai botar no time. Mas aqui não apareceu nenhum totes também. Temos o Cancelo, que é uma cartinha boa. O Henrican também é, joga até de zagueiro. E volante, né? Esse cara é multifunções. Tem um ritmo legal, defesa e físico bom. Vou dar uma moral pra ele. E vamos de mais um meio campo central. Opa, o Odegaard já brilhou aqui, tá? Já brilhou aqui esse dinamarquês maravilhoso. E agora na zaga? Hum, Van Dijk não, Skriniar. Van Dijk tem outras cartinhas melhores. Só uma correção, é Noruega, dinamarquês. Viajei, viajei. Ai, não sei onde tava com a cabeça. Bora, me traz um goleirão bom. Já temos aqui, ó. Foram bons, bons goleiros. Donnarumma, Lopes, Meslier, Donnarumma. E agora, mais um zagueirinho. E nada de tão bom assim. Então, eu vou confiar no nosso amigo aqui, francês, o Pavard. Esquerda, vai, agora pode vir o Davis. Davis pra dar aquela entortada no adversário. Não veio o Davis, então vamos de guerreiro. Bom, a zaga tirando o Skriniar tá mais ou menos. Essa é a verdade. E agora o lateral direito lascou. Vou pegar esse Arnold aqui. Cara, preciso melhorar muito aqui, hein. Não veio nenhum tots do campeonato espanhol ainda. O que é triste, o que é triste, cara. O goleiro reserva já deu ruim. Robbio, bora. Agora um zagueiro diferenciado, Nier. Vamos que vamos. Boa, veio o Davis. Não vou pegar esse Davis, que ele tem cartinha tots. Olha, tô pensando em pegar o Zinchenko. Vamos melhorar um pouco. Ou tripieiro. Zinchenko. Vamos de Zinchenko. A gente melhora a nossa lateral esquerda. Confia que o Zinchenko tem um plano. Tots, 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 tots do Robertson. Opa, opa, opa. Calma lá. E aí eu me dei mal pra caramba. Por quê? Apareceu dois tots aqui, ó. Lá atrás esquerda. E detalhe, esse é novo. Esse é do campeonato espanhol. Ai, que droga, mano. Que isso, velho. Pior que eu tenho o Zinchenko versus... Eu tô precisando de zagueiro. Vem um zagueiro bom aqui. Vou fazer o seguinte. Como a gente tá no hype do campeonato espanhol, o Zinchenko vai ser titular. Quer dizer, esse lateral que a gente pegou agora vai ser titular. Tal do Xavi Galan, o Rave Galan. O cara que tem dedicação no ataque e na defesa alta. Uma cartinha interessante. Uma cartinha bem interessante. Ritmo alto, defesa e físico legal e condução alta também. E aí o Zinchenko, numa dessas, eu uso ele de lateral direito. Não sei, cara. Triste, né? Deu ruim ali. Poderia vir um lateral direito. Bom. Um tots do campeonato espanhol, lateral direito. Coke, vai vir pra cá. Tá, apareceu o primeiro tots do campeonato espanhol, mas não foi nem perto que a gente queria, né? A gente tá sonhando com o Vini Júnior, com o Griezmann, com o Benzema. Mas, por enquanto, nada. Temos o Rush, Puskas, Dybala, Tadit e Rashford. Vou pegar, eu acho, o Pusquinhas da galera. Ele tem 4 barra 5 o Rush. Ah, vou de Rush. Então vamos de Rush aqui. E aí o Lautarão, finalista da Champions, vai pro banco. Cara, se aparecer o Vini Júnior, não esse Vini Júnior do Ney. E não esse Vini Júnior. O Vini Júnior totes, eu vou ficar muito feliz, mano. Nossa Senhora. Caramba, Ledesma. 4 cartinhas. Bora. Ah, não, mano. Vai trazer, não? Vinizinho? Vinizinho totes não vai vir pra alegrar o nosso dia? Esse Eusebio é bom. Esse Eusebio é bom. Tem também outro lateral esquerdo, né? Foi o dia dos laterais esquerdos. Cara, vou pegar o Eusebio aqui, não tem jeito. Bora, Vini. Bora, Vini. Bora, Vini. Não, Vini. É, gente. Eu acho que esse primeiro draft aqui não vai vir o Vini Júnior. Só se aparecer, tipo, agora. Olha quem apareceu aqui. O Ginolá. Mas o Ginolá, a fantasia... Não, não. Nunca veio. Nunca veio. Cara, o Zanet. Zanetão da massa. A gente melhora a nossa lateral. O time ficou até que legal, né? Faltou um ponto esquerda mais rabiscante que um som, na minha opinião. Aí o time ficou legal. Mas quer saber de uma coisa? Vamos tentar mais um time. Vamos caçar de novo aqui os totes do Campeonato Espanhol. Bora pra tentativa número 2. Começamos com o Lampard. Esse Lampard aqui é interessante. 94, o Titan dele. Olha só, mano. Que cartinha maravilhosa, né? Joga de volante, meio campo ofensivo. E vai ser o nosso meio campo central. Por favor, do Ney Totes do Campeonato da La Liga. Olha só, mano. Nunca vi um cara aparecendo aí, beijando a bola nas cartinhas. É a primeira, né? Cara, se teve outra, eu realmente nunca notei isso. McLaren. Mas o McLaren não vai fazer parte do nosso time. Deixa eu ver o Lukaku aqui, mano. Cartinha dele é mais ou menos. Não é ruim também, né? Cavani. Mas se for de Cavani. Ou Lacazette. Deixa o Lacazette aqui. Vini Jr., por favor. Por favor, Vini Jr. E o Hazard não vem em Vini Jr., né? Aí é maldade do Donnie. Aí o Donnie, mano... É, poxa. Diabe de novo. Diabe de novo. Tudo bem, cara. O draft hoje é pra você. Esquece. Você vai jogar. Não tem jeito. Não tem pra onde correr. E o campo central agora deu ruim. Vamos pegar um 78 aqui. Mas depois a gente tira esse cara e manda ele pro banco. Uh, Brent. Brent. Brent é brabíssimo. E ainda gritando ali, mano. Brabo demais. Dois Tots embaçados do Campeonato Alemão. Mas Campeonato Espanhol que é bom. Nada. Temos mais um Tots. Esse aqui é da comunidade, se eu não me engano. Ele vai entrar aqui com certeza. Tá? O coreano Kim In Jae. E agora vamos pra mais um zagueirinho. Uh, rapaz. Não é que tá bom isso aqui, gente? Dois Icon Titan no time, ó. É coisa linda, tá? É coisa linda. E traz um lateral decente. Uh, Hakimizinho. Hakimi tem várias cartas boas, né? Essa é a parada dele. Deixa eu ver aqui o Ambi Saka, manos. Deixa eu trazer o Ambi Saka. Porque pode ser que apareça um lateral direito melhor. Ou um Hakimi até melhor. É arriscado. Mas vai que não é. Ó, o Davis, por exemplo, tem cartinha Tots. Como eu já falei. Mas eu já vou garantir ele aqui. Aí também já é demais apostar duas laterais aí. Já apostamos na direita que vai vir uma cartinha melhor. Então já pegamos o Davis. E no gol, vamos com o cara 84. Se mudar o meio campo central, um lateral direito e um goleiro, a gente já tem um time daorinha. Mas eu queria Tots do Campeonato Espanhol. Lá liga, lá liga, mano. E não tem jeito. Boa. O gol a gente já vai corrigir agora, ó. Vou confiar no Meslier. Vai lá. Faz a boa pra gente. Agora, hein? Lateral direito. Cara, quer ver que não vai vir lateral direito bom? Eu vou terminar com aquele cara ali. Escuta só. Fica vendo. Observa. Boa. Queimei minha língua. Queimei minha língua. Tripier. Tripierzinho. Toma. Melhoramos a nossa lateral. É o meio campo central e os Tots da La Liga e pronto. Já me vai fazer feliz. Que não foi o caso aqui. Savanier. Savanier. Tots, 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 Tots. Tots, pelo amor de Deus. Henrique Can. Pronto. Cara, no geral o time tá bom. No geral temos um time bem estruturado. Um Vini Júnior. Que coisa, galera. Ele veio. Vinícius Júnior. Você manda aqui nesse time no meu coração. Carta sensacional, senhoras e senhores. Momento aí especial para o Vinícius Júnior. Cinco de fintas. Cinco de perna ruim. Dedicação alta. No ataque. Média na defesa. Um metro setenta e seis. Vini Júnior também joga de meio campo esquerdo. E é um franco atirador. A sua cartinha ali no entrosamento tela. E aqui, ó. Cravado 99. Condução 98. Físico 81. Pass 89. Finalização 90. Senhoras e senhores. É o seguinte. A gente tem tudo para voar nessas laterais. Se aparecer mais um atacante daquele naipe. Um atacante... Opa! Tipo o Sanches. Tipo o Sanches. Amigos, a gente tem um atacante aqui mortal, tá? 95, 94, 94. O que aparecer ainda é lucro para a gente. De Reia. Vamos melhorar ainda mais. A gente pode melhorar a zaga ou melhorar... Eu vou confiar... E agora, mano? Eu fiquei indeciso agora. Fiquei indeciso. De Reia. Vai lá, De Reia. Vamos testar a De Reia Tots. Cara, já estou feliz pelo Vini Júnior, mano. Que maravilha. Uh! Deu, o Piero também é monstro. Também é monstro. Caramba, calma aí. Ele faz meio campo ofensivo atacante. É isso mesmo. Acho que eu vou confiar no Deu, o Piero, tá? Rapaz do céu. Não é que deu certo isso aqui, gente. E aí? Pode mandar quem... Até me perdi aqui. Até deu ruim na fala. E aí, mano? É quem você quiser. Ainda veio o Verratti, que é interessante. Temos aqui o Ribeir. E a última cartinha. Vamos fechar com quem esse draft, então? Ah, Mandy. Nem está tão ruim assim, né? Tudo bem que a gente tem o Davis. Bora pegar o nosso treinador. Nanky Il. Nanky Il. Nanky Il. Nanky Il. Nanky Il. Enfim. Ele foi o nosso treinador. Olha esse trio de Icon Titan que a gente conseguiu, cara. É pesado, gente. Na moralzinha mesmo, hein? 91 de classificação. E o melhor, Vini Jr. no time. Que dia maravilhoso. Rapaz do céu, o cara... Mano... Mano, que timaço. Vamos lá, gente. Só de ter o Vini Jr. Totsi eu já estou feliz, tá? Aí, ó. Está com marcação aqui. Boa. Tentei de verdade, já perdi a bola também, né? Estou emocionado. Passa, passa, Vini Jr. Ah, demorei demais. Boa bola. Ó, o Diaby. Ai, 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 mano. Chegamos bem, chegamos bem. Boa bola. E acaba desmontando a marcação quando acerta. Diaby. O Diaby já botou para correr. Mano, ele bota para correr. É difícil parar o homem, cara. Ele é brabo. E que batida ali do Branch, hein? Fala do Branch agora. Fala dele, vai. Fala dele. Golaço. Tem que cuidar que o cara está com esse Ronaldinho aí, que esse Ronaldinho também sabe entortar. Então, ele já só vai com o Ronaldinho. Ui. Ui, golaço. Golaço, golaço. Aí, brincou. Parece que ele quis fazer, tipo assim. Beleza, tomei o gol. Agora eu vou fazer o gol, o que eu quero. Ele já saiu lá na meiuca e já meteu o gol. Deixou tudo igual. É, amigos. Boa, Vini. Já se manda o Vini. Ai, é. Emerson ganhou. Bora, Vini. Vem por elevação. Atenção, olha o perigo. Ai, deu o Piero. Olha pra bola, mano. Hum, Ronaldinho. Golaço. É, galera. Conseguimos o Vini Júnior, pra minha felicidade. Mas a gente pegou um cara brabo aqui, pra minha infelicidade. Não dá pra ganhar sempre, né? Vai ser um jogo sofrido. Boa jogada. Ai, não podia perder. Bora, Diaby. Vamos correr. Boa jogada. Ih, rapaz. O Diaby tá acabando com o jogo, mano. O Diaby tá acabando com o jogo. 2x2. Diaby de novo. Boa jogada, Diaby. Toque pro Vinícius Júnior. Vini Júnior. Eu falei que nossos pontos iam aprontar. Vini Júnior pra Del Piero pro gol. 3x2. Júnior gado. Esse é Vini Júnior. Vini Júnior. Vinícius Júnior. Ai, merecia, mano. Merecia o gol. Um tortô, mano. Vem descendo o Vinícius Júnior. Ó o Vinícius Júnior. Ó o Brent. Uh, golaço. Golaço. Golaço, mano. O Vinícius Júnior humilhou ali o marcado. Ih, o cara pistolou total. Pistolou total. Pistolou. Pistolou. Ficou louco. Ficou brabinho. Acabou. Foi no Exit. Foi de arraso pra cima. Foi de arraso pra cima. É, rapaziada. E o Vinícius Júnior, no final das contas, brilhou, né? Duas assistências. Essa última aí foi linda também. E o outro que brilhou foi o Diabinho. Então, como eu falei, mas nossas duas pontas foram super decisivas. E quem meteu o gol? Deu o Pierre e o Brent. Time lindo, amigos. Aí, rapaziada. O último gol, ó. O Vinícius Júnior deu uma humilhada forte. Já tinha driblado ali o Emerson Royal várias vezes. E aí, o Brent também fez bonitinho ali. Cortou. Abriu espaço e bateu pro gol. E assim, podendo falar que nosso draft foi um sucesso. Conseguimos o Vinícius Júnior. Agora eu quero conseguir outros, gente. Benzema, Weider Militão, o Lewandowski, o Modric. Vamos caçar, Modric, né? Vamos caçar, gente. Tamo junto. E até o próximo vídeo.